Através da história brincante, pode ser interativa, musical, dançante, teatral, saborosa, uma história que a gente escuta com todos os nossos sentidos. E também que a criança possa ser autora, um pouquinho autora da história. Não tem aquela frase, quem conta um conto aumenta um ponto. E é isso que eu falo da história brincante. Uma história que tem várias maneiras de interagir com ela, com essas artes integradas. E aí, o que acontece? Você se torna uma pessoa especial, uma pessoa mágica. A partir dessa história brincante, com todos esses elementos, você começa a ser uma pessoa importante para a criança. E aí, a amizade vem organicamente. Quantos professores eu tive assim na minha vida? Aliás, os dois professores. O professor legal, o professor que põe a amizade em primeiro lugar, sem ter anteriormente esse respeito, o encantamento em se tornar uma pessoa especial. E eu tenho um outro professor que no começo eu falo, nossa, esse professor é muito mau, eu não gosto dele. E cada ano que passa, esse professor que antes era mau, ele se torna mais inesquecível para mim. Por quê? Porque ele valorizava o que ele tinha para ensinar. Aquele tempo, imagina 45 minutos, você tem com uma sala de 45 crianças, 30 crianças, o que acontece? Você tem que ter uma dinâmica espacial, você tem que ter uma interação com a criança para você aproveitar o seu tempo, porque o que você tem para falar é muito importante. Então, a gente tem que criar uma relação de respeito, a gente tem que criar uma relação de confiança. E aí, esse respeito, essa admiração das crianças vai organicamente se transformar em amizade. E aí, esse respeito, essa admiração das crianças,